Fala galera, meu nome é Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, rapaziada, eu vou estar falando pra vocês que eu vou estar voltando assim com o Bike Vlog E é só... é só ter cuidado, mano, usar máscara, ó, que é tudo bonitinho E vocês se cuidam daí, que eu se cuido de cá e a gente vai longe E eu vou estar colocando... vou estar mostrando a bike pra vocês E quem é novo aí já se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Compartilha o vídeo pra gente chegar a 100 inscritos E deixa o likezão insano aí, rapaziada E vamos lá mostrar a bike pra vocês Aqui tá a braba, já coloquei aqui o... o suporte pra colocar o celular E vamos dar um rolezinho de leve só pra... matar a saudade Rapaziada, já tô aqui no campão E vou dar um rolezinho de leve só pra vocês Vamos descer aqui no grau Isso aqui é só pra matar a saudade mesmo Vou comprar outro suporte pra... pra poder colocar na cabeça Acho que não vai nem... ó, ó no grau, ó No grau, ó Ó, baguelou Vai, desceu, desceu Rapaziada O suporte deu uma desencaixada aqui Só que... Eu já... Não dá pra encaixar mais Vou segurar na mão aqui É o jeito de comprar outro suporte Porque com esse suporte não dá pra empinar não Se você gostou do vídeo Já deixa o likezão insano Compartilha aí com os amigos Com a família Se inscreve aí quem não é inscrito Deixa o likezão insano, viu E é isso Tamo junto Beijo no coração Valeu a nós E fui Tchau Tchau